Com o título Como Pesquisar no Portal de Periódicos da Capes, Leila Arantes ofereceu uma oficina importantíssima para quem faz pesquisa acadêmica. Com base em sua experiência de mestranda, ela ensinou o passo a passo para buscar referências bibliográficas no Portal da Capes, estratégia que vale ouro para qualquer estudante de graduação ou de pós. O público pôde acompanhar tudo por meio dos computadores da LED, editora laboratório do Bacharelado em Letras do Cefete MG.